Isso aconteceu na cidade de Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal, depois que a mãe de um adolescente, uma criança, um menino de 13 anos de idade, acionou a Polícia Civil. A polícia então começou a investigar, conseguiu na Justiça o decreto de mandato de prisão temporária deste homem, um homem de 39 anos, corretor de imóveis, e usava as redes sociais, os aplicativos, para poder pedir nudes, pedir vídeos, fotos com conteúdo sexual, fotos dos órgãos genitais desses menores, desses adolescentes, em troca, como você falou, de presentes como açaí, moedas digitais, aquelas moedinhas usadas em jogos online. A polícia conseguiu identificar este homem, ele foi abordado enquanto dirigia o próprio carro na cidade de Valparaíso. Na casa dele foi feita a busca e apreensão em computadores, no celular, onde a polícia então encontrou também conteúdo pornográfico, que é crime, é um crime previsto aí no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora ele vai ter que responder por isso tudo. A gente menciona que foi uma mãe de um menino de 13 anos que acionou a polícia, mas a polícia já tem informações de que outros menores, outras crianças e adolescentes já estavam na mira deste homem. Então é um absurdo que ele seja tirado de circulação, que tudo seja apurado. Fred. Mônica, obrigado pela sua participação, obrigado de verdade. Nós temos inclusive aí uma entrevista da delegada que cuida desse caso e agora a gente vai acompanhar, convido a Mônica para acompanhar junto com a gente. Por favor. No momento da prisão, verificou-se também um cometimento de outro crime. O artigo 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente, visto que ele armazenava em seus computadores e celulares fotos e vídeos de adolescentes de cunho sexual relacionados à pornografia. O homem também foi autuado em flagrante, foi recolhido ao presídio e está à disposição do Poder Judiciário local. Obrigado.